Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo de bate-papo. E hoje eu queria dividir com vocês... Isso foi minha vinheta. Eu não sei se você reparou. Mas hoje eu queria dividir com vocês uma reflexão que eu tenho feito nos últimos dias. Principalmente depois da CCXP, quando eu estive presencialmente no mesmo ambiente que Jen Ortega. Sim, Jen Ortega. Voltando um pouquinho no tempo, lá pelas bandas do Halloween, em outubro desse ano, eu fiz uma fantasia de vandinha pra nossa live de Halloween que rolou aqui no canal. E eu falei que eu queria fazer essa minha interpretação de vandinha ali, essa homenagem nesse período do Halloween, porque é a minha personagem favorita desde a minha infância. Eu me identifico muito com a vandinha, e vocês vão entender como ao longo desse vídeo. Eu me vejo muito nela desde sempre. Tanto na forma de agir publicamente, quanto na forma de pensar. Às vezes até com algumas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia com essa questão dos relacionamentos interpessoais. Não é mesmo? Eu pareço ser uma pessoa muito comunicativa, mas pessoalmente eu não sou tão comunicativa assim, não. Isso daqui é porque eu tô dentro da minha proteção, dentro da minha bolha confortável da minha casa, e no meio ambiente aqui, no ambiente que eu escolhi pra ser meu, de intimidade e de trabalho. E na época eu falei que eu queria muito fazer essa minha versão da vandinha, porque existiria ali, a partir daquele momento, uma nova versão de vandinha que tava chegando pelas mãos da Jen Ortega, e que eu não sabia se eu ia me identificar com essa nova vandinha, eu não sabia se ela continuaria me representando, e seria super justo se ela não me representasse. Afinal de contas, eu não faço parte dessa geração que hoje tem ali entre seus 15 e 25 anos. Foi de uma outra geração. A vandinha da Cristina Ricci me representou muito, e é nela que eu sempre me inspirei, e é nela que eu sempre encontrei esse ponto de semelhança entre a personagem e a minha própria personalidade. E essa a gente não pode esquecer que antes da Cristina Ricci, lá na década de 60 e até na década de 30, quando foi feito o quadrinho pela primeira vez, outras gerações se identificaram com a vandinha por outros motivos. Não tem muito como você dizer que essa personagem, pelas mãos de várias pessoas diferentes, vai te representar de alguma forma, porque cada vandinha vai apresentar os recursos e o jeito de ser da sua própria geração. Mas tem uma coisa na vandinha que sempre foi constante, independente da interpretação, que é o seu jeito peculiar de lidar com as adversidades da vida, e principalmente com outras pessoas. E isso, independente da atriz, independente da série, do filme, da animação, do quadrinho, eu sempre me identifiquei. E eu não sabia se essa vandinha de 2022, uma vandinha geração Z, se ela entregaria, né, uma vandinha que vive num mundo tecnológico, se ela entregaria essa introspecção que eu sempre encontrei como um ponto de identificação na personagem. Só que eu fiz todo esse estardalhaço em outubro, pra no dia 23 de novembro, no dia que vandinha chegou na Netflix, eu percebi que Diana Ortega pensa exatamente como eu. E quando ela olhou o Vandinha, quando ela viu que faria parte desse universo do Tim Burton, ela pensou, cara, isso daqui é a coroação de tudo que eu tenho feito na minha vida. Desde então, a vida da Diana Ortega virou de ponta cabeça. Em uma semana, ela ganhou 10 milhões de seguidores no Instagram, ela tinha 10, e aí passou pra 20 milhões, e agora tá com mais de 22 milhões de seguidores lá no Instagram. Então, a popularidade dela aumentou bastante, e isso deixou ela super aquada, vou falar sobre isso já já. Ela percebeu que a versão de vandinha que ela decidiu entregar, representava não somente ela mesma, mas uma geração inteira, e um nicho muito grande da própria geração Z, que não se identifica com o tal estereótipo da geração Z. Porque existe esse estereótipo que foi criado principalmente na internet, de que a geração Z é uma geração super conectada, super comunicativa, super inclusiva, super digital, e super opinativa, né? Que é uma galera que realmente gosta de imprimir o seu ponto de vista em tudo que vive, em tudo que vê, em tudo que faz, e não! Não necessariamente. Não é porque as transformações tecnológicas estão acontecendo enquanto a geração Z está no topo da cadeia alimentar da vida, que necessariamente todo mundo dessa geração se identifica com esse ritmo de vida, com esse ritmo de ser humano, no fim das contas. A Diana tem 20 anos, ela está literalmente nessa geração, inserida nesse movimento de super comunicação e tudo mais, e ela não se identifica. A Diana, para quem não sabe, nasceu em Nova York, e ela disse que a cidade representa muito quem ela é. O início da carreira dela foi super focado no universo Disney. Ela fez série da Disney, ela fez aquelas escolas internas lá da Disney, de atuação, participou de vários programas. Então, ela meio que estava indo por um caminho de ser uma menina Disney. No fim das contas, uma parada meio Zendaya. Para quem não sabe, a Zendaya vem pelo mesmo caminho. Ela fez vários conteúdos Disney, fez série Disney, se despontou realmente e apareceu para a mídia dentro dos conteúdos da Disney. Zendaya saiu desse trelelê do caminho Disney, e mesmo que ela ainda esteja ali em Homem-Aranha, tudo, foi em Euphoria, por exemplo, que a gente viu a verdadeira face da interpretação da Zendaya. Foi ali que a gente viu ela saindo daquela zona de conforto padrão, de ser uma menina muito boa em atuação, e que canta, dança, sapateia, e que é utilizada por todos os seus recursos dentro da Disney. A Diana Ortega fez a mesma coisa. Em 2019, ela vinha nessa linha de carreira ali da Disney, e ela falou assim, cara, eu não sei se eu quero isso para sempre na minha vida. E aí ela saiu desse caminho, dessa trajetória Disney de sucesso, e acabou indo por outro lugar, que era o lugar das séries de terror, dos filmes de suspense, das séries de suspense. Isso começou com o Yu, né? Ela entrou em Yu na primeira temporada, fez uma participação super sombria, super dark, e ela se identificou bastante com esse tipo de interpretação. Desde então, ela participou de várias sagas do cinema nessa mesma vibe, inclusive Pânico. Ela fez parte de Pânico 5, ela estava ali dentro daquela história entregando uma personagem que também não era, uma princesa Disney, uma menina muito felizinha e saltitante, como todo mundo espera de uma atriz da Disney, adolescente. E ela fala que foi nesse momento que ela entendeu que ela era outro tipo de pessoa. Ela não era uma pessoa tão divertida, e comunicativa, e expansiva, e tão aberta a relações interpessoais, como inicialmente todo mundo acreditava por conta do estereótipo da atriz Disney que ela entregava. E quando ela diz sobre Nova York, sobre ter sido criada em Nova York pelas ruas daquela cidade que é tão plural, ela fala que Nova York é uma cidade que imprime muita criatividade, principalmente artística, e que se permite ter uma personalidade, sabe? Que se permite ter um jeito peculiar que as pessoas falam, eu não sei se Nova York é gótica ou divertida, porque ao mesmo tempo que Nova York me entretém, ela é suja, ela é dark, ela é sombria, ela tem um quê de praticamente teatral quando você está em Nova York. E ela diz que se identifica muito com esse jeito da cidade, de ser uma cidade artisticamente muito ativa, plural até, no seu ritmo artístico de ser, mas que ao mesmo tempo tem uma personalidade muito fechada e muito urbana, sabe? É uma metrópole gigantesca que é muito colorida, mas ao mesmo tempo muito sombria em determinados momentos. E ela falou, ok, eu não preciso ser tão consistente em quem eu sou enquanto atriz, eu posso fluir entre vários ritmos e personagens diferentes e eu posso ter a minha introspecção e ser meio gótica, meio sombria aqui dentro da minha própria existência, eu posso entender que a minha personalidade pode não ser compreendida por todo mundo. E ela foi se encontrando ali nessa identificação com a própria cidade e claro, com esses novos trabalhos que ela foi assumindo em conteúdos mais adultos que eram mais sérios e mais sombrios. E nesse meio tempo veio o convite para ser a Vandinha do Tim Burton na Netflix. E foi aí, estudando para ser Vandinha, estudando quem era essa personagem, entendendo o que Vandinha Adams significa na vida de várias mulheres do mundo inteiro, várias pessoas, na verdade, do mundo inteiro, porque a Vandinha ela é um ícone para além do seu gênero, né? Ela traz uma interpretação de ser, uma introspecção de ser, basicamente isso, assim, ela mostra que está tudo bem você não ser normal dentro do que a sociedade chama de normal e você não querer estar na moda, você não querer fazer o que está todo mundo fazendo, não querer seguir o efeito humanado, você ser introspectivo com relação a essas relações interpessoais, você não querer ser aberto para que todo mundo te conheça abertamente, intimamente, você não querer ser alegre o tempo todo, está tudo bem você ser triste. Ela traz essa reflexão desde sempre, desde que ela foi criada. Claro que de uma forma super estereotipada em determinados momentos tem a questão da guilhotina, tem a questão dela querer torturar pessoas e aí vai para o estereótipo que a personagem precisa por ser de uma família sombria, né? De ter toda uma temática de terror na história da família Adams e tudo mais. Tirando esses estereótipos, a Vandinha em si, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, ela entrega muito do que a Jenna acredita ser, que é uma menina que se respeita e que respeita os seus limites sociais e que não se sente tão à vontade assim estando aberta a tantas relações e se sente um pouco mais dentro de um casulo pessoal que segura muito a onda das suas reações e das suas atitudes sem precisar agradar todo mundo que está no entorno, sem precisar fazer o que está todo mundo querendo que ela faça e eu me identifico muito com isso. Esse é o ponto crucial da Vandinha na minha vida. Eu tenho até uma conversa constante com a Ju que trabalha com a gente e ela é o meu extremo oposto. A Ju é uma pessoa extremamente emocionada, extremamente comunicativa. Se renova uma série que ela é apaixonada ela chora e ela grita e ela comemora e eu genuinamente fico feliz com as coisas mas a minha reação é super contida, naturalmente. Eu não estou me protegendo dentro de casulo nenhum, eu não estou rodando as minhas reações e as minhas emoções, mas as minhas emoções são mais contidas. Eu vivo um momento muito feliz e muito explosivo, eu tendo a ficar mais quietinha, mais dentro do meu próprio eu e eu respeito muito esse meu espaço, eu aprendi a respeitar desde que eu era muito novinha. Para quem não sabe, quando eu tinha 9 anos eu me mudei, né? Eu morava no Rio de Janeiro, sou nascida no Rio de Janeiro e eu me mudei para Minas Gerais e ali foi a primeira vez que eu entendi que eu não vou pertencer a todo o grupo social que eu estiver. Porque quando eu cheguei em Minas com 9 anos, aquelas crianças com as quais eu fui estudar já se conheciam desde o berçário. Os pais se conheciam. Eu fui morar numa cidade pequenininha. Então, os pais tinham estudado junto, faculdade ou escola e aí as crianças nasceram juntas e estavam estudando juntas desde o prézinho, né? Desde o berçário, sei lá. E eu não ia fazer parte intimamente daquele grupo. Eu poderia conviver com eles e ser amiga de muitos deles. Mas não necessariamente fazer parte do grupo. Porque eles tinham piadas internas e vivências que eu nunca ia ter. E eu não tinha porquê correr atrás disso. Eu tinha que viver aquele presente que eu estava vivendo com eles. Não tentar recuperar alguma coisa do passado. E eu fiquei com eles mais ou menos assim do 9 até os 12 anos. Depois eu mudei de escola de novo. Depois, aos 14, eu mudei de cidade de novo. E aí era adolescência. Eu cheguei numa outra cidade que, de novo, as crianças também, os adolescentes também tinham estudado desde cedo. E eu cheguei já com essa consciência super tranquila de que eu não faria parte daquele grupo plenamente, genuinamente. Não teria histórias de quando eu tinha 5 anos com eles. mas eles tinham entre si e estava tudo bem. Eu ia fazer parte daquele período em que eu estivesse com eles. E eu tenho amigos até hoje de ambos esses períodos. Tanto de Minas quanto de Volta Redonda que foi na minha adolescência. Amigos que ficaram para a vida de verdade. Eu soube entender, me respeitar e eu soube principalmente me adequar à realidade do que eu estava vivendo com eles. Eu não precisava ser incluída. Eu faria amizades se eu tivesse que fazer. E quando eu vi vandinha da Netflix ela chegando numa escola nova já cheia de autoconfiança dentro do que ela era e do que ela enxergava da vida aí eu pensei cara é isso foi isso que eu fiz a minha vida inteira ela chegou e falou eu não preciso fazer amizade ninguém precisa gostar de mim e eu não preciso gostar de ninguém eu vim aqui para estudar e é isso se a gente se relacionar em algum momento a gente se relaciona e aí ao longo dos dias e dos meses ali estudando ela foi conhecendo uma ou outra pessoa que foi fazendo sentido ela se aproximar e que foi conquistando um ladinho ali dentro do coração da vandinha que fazia muito sentido eu me identifico demais com esse processo e a própria Diana Ortega já falou em várias entrevistas que durante as gravações de vandinha a própria vandinha mostrou para ela que ela tinha essa tal ansiedade social que é como se chama esse jeito de ser da vandinha e ela tem essa reclusão dentro dela mesma e essa não necessidade de ter as pessoas próximas demais dela ela tem esse espaço amostral que é uma coisa que eu brinco com o panda há muito tempo aqui em casa eu sempre falo você está invadindo um pouco o meu espaço amostral aqui da minha existência eu falo isso e parece uma brincadeira mal gosto até para algumas pessoas mas não é todos nós temos esse espaço íntimo pessoal nosso e que a gente tem que permitir que as pessoas entrem nele porque são proteções e camadas que a gente vai criando ao longo da vida né e eu acho muito engraçado que essa personagem mesmo antes de eu conhecer o que era ansiedade o que era relacionamento interpessoal o que era qualquer outra coisa que hoje em dia se discuta socialmente tranquilamente por conta das redes sociais ainda assim eu olhava para a Vandinha e eu sabia exatamente aonde eu me identificava com ela e eu fico muito feliz que a própria Diana Ortega tenha se descoberto dentro dessa trajetória de construção da personagem e que tenha despertado dentro dela essa vontade genuína de entregar uma Vandinha que representasse ela também e foi daí que veio ela aprender o violoncelo para poder tocar na série que ela falou eu quero fazer isso de verdade ela aprendeu esgrima ela fez a dança dela e ela se inspirou também em Nova York das expressões de arte das ruas de Nova York para criar aquela coreografia claro que ela não fez isso sozinha ela já falou que trouxe ideias e trouxe detalhes do que ela queria mas tinham três coreógrafos junto com ela construindo aquela cena e é uma cena que mostra identificação e identidade ao mesmo tempo identificação por quê? porque ela sabe quem ela é ela se respeita dentro do espaço de existência dela e portanto ela não se importa com o que os outros vão pensar dela isso é muito importante e isso é muito bonito e é por isso que a Diana Ortega fez tanto sucesso e ficou tão popular por conta dessa personagem porque ela é muito como a Vandinha no momento que ela decidiu dar as costas para a Disney e seguir o próprio caminho com uma personalidade específica de trabalho ela deu as costas para o que as pessoas iam pensar ela até fala que ela tinha muito receio de perder o título de princesa da Disney e ganhar o título de rainha do terror porque ela só estava fazendo personagens sombrios em sequência e nesse momento o título de rainha do terror é muito pequeno para o que ela é de verdade porque o que ela é é a rainha da personalidade sabe? ela imprime a personalidade dela de uma forma tão bonita dentro dos personagens e ela entrega uma honestidade uma sinceridade tão bonita e tão genuína que não tem como a gente não olhar para ela e não se impressionar com o tamanho que ela tem dentro da sua atuação e dentro do seu trabalho eu fiquei mais apaixonada pela Vandinha mais apaixonada pela Diana Ortega confesso que quando ela fez a Jane em Jane the Virgin pequenininha eu não me importei tanto para mim ela era tipo atriz 3 fazendo Jane the Virgin não tinha uma relevância para mim ela começou a despontar um pouquinho mais em pânico quando começou a entregar esses outros materiais assim mais profundos com mais cena e mais desenvolvimento de personagem mas foi agora em Vandinha que eu entendi que a Diana Ortega é uma das maiores atrizes dessa geração sim não apenas por entregar de forma estrondosa uma personagem que é icônica e que merece todo o amor e todo o carinho de toda uma geração e claro de todo um nicho de qualquer geração esse nicho mais triste mais gótico e mais emo porque ela respeita isso porque ela se identifica com isso sabe e ela sabe que todo mundo que é fã da Vandinha é fã por um motivo muito específico não é pelas guilhotinas nas bonecas ou pelas torturas é porque é difícil ser introspectivo num mundo principalmente como o de hoje que demanda tanta relação que demanda tanta atenção que demanda tanta energia pra gente poder interagir sabe você tem que estar em tudo falar de tudo se comunicar com tudo e ser legal com todo mundo e ser positivo e ser militante e ser ativo e ser... você tem que ser o tempo todo e a Vandinha vira pra você e fala não tem que não você não tem que nada você tem que ser quem você é na hora que você quiser e tá tudo bem e as pessoas precisam entender que talvez o seu ritmo o seu tempo o seu jeito não siga esse efeito manada que todo mundo tá confortável em seguir eu não recrimino ninguém que siga o efeito manada mas a galera que não segue tem que ser respeitada também e ela traz esse... esse respiro nessa nova geração até pra geração Z eu imagino que tenha sido um alívio pra muita gente dessa geração dos 20 anos de hoje olhar pra Diana Ortega como Vandinha e pensar então eu não preciso ser feliz o tempo todo em rede social eu posso ter uma vida low profile eu posso ser gótica eu posso ser silenciosa e introspectiva eu posso não querer dizer o que eu tô fazendo o tempo todo no Twitter eu posso existir dentro da minha própria existência e não dentro daquela existência popular que todo mundo tá querendo que eu tenha e viva enfim eu acho que a Diana tá fazendo um papel fundamental de propagar talvez uma mensagem que na década de 80 e 90 a Winona Ryder a Cristina Risse e várias outras atrizes trouxeram pra nossa vida também e que mudaram a vida de tantas meninas que hoje estão aí entre seus 30 e 40 anos fico feliz que a geração Z tenha uma Vandinha digna de levantar a bandeira do seja quem você quiser tá tudo bem comenta aqui o que você achou desse vídeo o que você achou desse papo eu tô querendo falar isso há muito tempo desde que eu vi Vandinha pra ser sincera mas ver a Diana Ortega na CCXP e entender que ela é assim mesmo sabe que ela realmente é a Vandinha na vida real e que tudo que ela fala não é jogo de marketing é ela de verdade acalmou meu coração e me fez ter mais vontade de vir aqui ter essa conversa com vocês obrigada por ter assistido até aqui eu espero que vocês tenham gostado lembrando que estão saindo vários conteúdos aqui no canal tanto de Vandinha ainda tem vários conteúdos saindo por aqui de shorts de vídeos a gente ainda vai ter bastante conteúdo de agora até o fim do ano semana que vem tem Taberna Awards que é a nossa live de melhores do ano e com certeza a gente vai gastar um bom tempo falando de Vandinha também beijos e comenta aqui o que você achou de Vandinha e da Diana Ortega nesse papel tchau tchau tchau